Olá pessoal, bem-vindo ao canal, aqui é o Lucineio Gueno falando, então vamos falar um pouco desse simples ali, da imagem que foi vindo depois, então vamos falar do episódio que mostra essa imagem, ou tipo um anúncio aí dos próximos, uma temporada dos simples que faz isso aí, e depois eu vou trazer também um mapa da guerra ali um pouquinho só falando sobre a Síria, é aquele eixo ali, é aquele eixo entre Tamásco, Teherã e Pactá, que estão querendo se unir, contra o eixo dos Kurdos e o norte da Jordânia, que querem cruzar então, vamos ver qual que faz se unir primeiro, vamos falar do simples, vamos falar um pouco da guerra, depois a gente vai ver com as notícias, e também um pouco então da notícia aí do atentado que teve em Londres também, entre muitas outras notícias hoje também no canal aí pessoal. Eu vou começar aqui então, vou passar uma rápida aí pessoal, aqui foi então, tivemos aqui o episódio da Estrela da Morte, do Al-Wab, do Trump na Arábia Saudita, então foi feito depois, e dentro desse episódio tem essa cena aqui né, do Trump, com a mulher dele, e com o Sherrotelli, que foi acusado pelo FBI, de querer um canal direto com a Rússia, com o Sherrotelli enforcado, o vice-presidente aí, tomando o poder, mas nós também temos uma questão dos simples, que a Lisa pode ser a presidente também, depois que o Trump trouxe a pancarrota dos Estados Unidos, que é a questão da Hillary Clinton pessoal. A gente teve aquele outro episódio, como eu falei também, que eu falei ali, que aquele outro episódio da escada também foi feito depois pessoal, aqui, você acha na internet que foi feito antes, ainda, mas ela foi feita depois, ó, esse episódio aqui foi feito depois também, ele foi feito que nem esse, foi feito uns 2, 3 dias depois, falso né, aqui aparece tão falso, exatamente também foi feito depois, assim como esse então, foi feito depois, esse aqui a gente vai puxar então o T100 aqui pessoal, e vamos dar uma estudada nele, que tem efeito com essa montagem que eu fiz aqui né, tô aqui tá saindo Animal Fox, você pode ver aqui, ele vai entrar aqui, olha como ele entra aqui, irmãos, quando a primeira imagem aparece, aquela que eu coloquei ali então né, tô 3 né, até a corda ali atrás, parece pessoal, olha cara, que incrível isso, cara e depois então, vai tá na escada aqui, opa, apareceu, então aqui é no dia 26, foi lançado o trailer parece, pessoal dessa nova temporada tudo simples, que vai vir, temporada 28 e aconteceu ali o acontecimento, então foi no dia 22 de maio, esse acontecimento, o dia 26, a gente acompanhou então, aquela, aqui também tem outro quadro aqui, que é os puxa saco ali né, do trampo ali, vamos aí pessoal ali pessoal, aqui o Fiz, que faz sumir, o cunhado tem ali que, que é o mentor né, aqui o Xerro tem que é o mentor, o Fiz, que pode sumir, o Fiz Presidente que é o, vou curar aqui, o Fiz Presidente é o Mike Pence pessoal, esse, você pode ter ele ali, que é ele que vai sumir, que assume aqui então agora né, ele que faz ali o, que assume ali, então o Mike Pence, ele, se você for ler, se você for ler, ele é o presidente que ele tem uma grande, eu já coloquei nos vídeos anteriores, ele tem uma grande marca ali do Irã, porque o Irã antou tantos atentados ali no Líbano, no, inclusive o Líbano que se tá vendo hoje ali, que não quis até mulher, não quis deixar mulher maravilha né, nos cinemas do Líbano, porque a, a mulher maravilha judia, a atriz, no Líbano, que não colocamos ali, que ela tá, ele tá em guerra ainda né, os Estados Unidos, é a questão do boicote então só, e a gente vê ali, a gente vê então que no Líbano, quando tinha pazes americanas no Líbano, o Irã foi lá e explodiu, e muitos amigos do Fiz Presidente na época, eles morreram, porque ele é o general né, e agora ele, por isso que essa questão, o Irã também aumenta a tensão, enquanto o Irã, Mike Pence pessoal, depois esse time que continua aqui cara, o Trump corta até o, até o, 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 o outro, o outro ex-presidente aparece aí, que no final até acabam com um abraço cara, e todo esse cara, também vem, vem a nova temporada do Simpsons começar então, aqui só que o Simpsons tem né, algumas realmente, previsões aí, que o pessoal já conhece, bastante, eu vou, eu vou ler, eu vou ler então o texto da irmã ali, bem significativo o texto, bem significativo o texto, aqui do irmão Cafalcante então né, que chamou atenção ali, obrigado o irmão Cafalcante, que me mandou o link, passou o link, e aqui, aqui na potema é a irmã Kleriane Ripeiro, a irmã Kleriane Ripeiro aí, ela, ela, aqui é o texto dela né, ela deve ter tirado o Tuat também, parece, cada episódio dos Simpsons demora no mínimo seis meses para ficar pronto, esse inclusive foi editado em dezembro de 2016, ou seja, antes de ele assumir a posse como presidente dos Estados Unidos, isso que foi editado antes né, o Teu Simpsons prefira o ebola, na Copa do Mundo eles prefiram o Neomar fora, previsão do Trump, o presidente, prefira o atentado, sorrisos, mas isso não me impressiona, por tudo tu tecenho conhece a geometria, capala, tomarca, cardos, feitiços, e outros truques de consulta, assustados hoje em várias sociedades secretas, Existem milhares de feitiçarias, feitiçarias se enfocando em espíritos do submundo, do abismo, lembra o que a gente falou ali, a questão do, depois que foi colocado o CERN ali, também tem a chamada do CERN ali, a questão daquele CERN, aquele acelerador de partículas lá na Suíça, ele, ele também fica ali no templo de Apólio, que era a passagem para o tipo do mundo, hoje, a gente tem uma máquina que explode partículas, que está causando todos os alforos no mundo também, essa matéria escura que estão soltando ali, e a gente vê esse templo ali, agora abrindo portais, esse templo antigo do Apólio, no chão do submundo, e isso te fala também, pessoal, e a gente vai ver depois, esses líderes do CERN ali, eles foram encontrar com os líderes do Stupium Perk, que está tendo a reunião lá, que começou no dia 1º de junho, exatamente no dia, no dia 1º da Crescente, começou ali, no chão do Stupium Perk, pessoal. Até os supostos, tem, então a questão que, né, existe milhares de feitiçarias se enfocando em espíritos do mundo, do abismo, até os supostos fitenses que aparecem, conhecem esses truques que qualquer um pode fazer. Hoje, existem milhares de livros ensinando a consultá-los, ok? Lembra daquele show com as cartas iluminadas? A gente sempre coloca aí, né, pessoal? Santas Cartas Iluminadas também. Show com a nova ordem mundial. Que ele predica até como será o apocalipse, o relógio está no céu, Porém, tudo que para nós ainda é tempo a ser, autônomo no universo, já é passado. Os caídos sabem disso. Os caídos são tantos caídos, pessoal, que estão na terra, né, velho? E brinca tem mágico ativinho com as criaturas terrenas. Porém, tudo tem um preço a pagar. Governantes dessas seitas secretas realizam muitos situais oferentas e recebem muitos conhecimentos em troca. Porém, tudo é sal, mas já não as pertence. Então, é isso, pessoal. Aqui, eu vou começar a passar as notícias, então. Eu tenho que começar... Aqui, está a partir daqueles compactos ali. Se ele é rápido hoje, pessoal. Olha só a notícia aqui. Vou começar aqueles compactos ali no sul da Síria. Vou tentar ser rápido explicar isso aqui. Aqui, você está vendo soltar outros fusos ali, pessoal. Olha só, cara. Esse é o Afanso da Rússia aqui no... Aqui no... Aqui na região do sul. Aqui, então, a gente tem... A OTAN enfrentando essas forças da Rússia, do Irã, do Iraque aqui. Esse enfermelho aqui são esses países que eu falei. Inferno aqui são esses países aqui da OTAN. A Alemanha, a República Tcheca, Norueca, a Chortânia, Inglaterra, Estados Unidos, toda a Alemanha, todos aqui. Sufocando, então, essa certa aqui que também está vindo por aqui. Estou tentando cercar, né? Vou colocar a imagem ali no... Vou me explicar para vocês. E o que eles querem fazer, pessoal? E aqui, um norte. Aqui no norte, ó. Aqui está aí os Kurdos. Aqui são os repeltos. Esse apoio aqui desses países. Aqui em vermelho, então, a Síria com apoio da Rússia. E aqui em cima os Kurdos, ó. Esses países da OTAN também que estão querendo tomar as taxas de terracá. Aqui, pessoal, ó. Essa região aqui. Já informei. Região aqui. Olha esses países que estão aqui. E aqui... E aqui vem a Rússia, ó. Até o mapa está ali essa aqui, ó. A Rússia que vem vindo. E tem até a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra aqui, ó. E aqui está aí o gel amarelo que a gente viu ali. E aqui na Cidade Temascana, sabe? Está o Afanso do Russo aqui. Que exatamente isso é Afanso aqui, ó. Cidade Temascana está aqui, ó. A gente vai ver que vai se confrontar, então, esses acertos aqui, ó. E aqui é o Estado Islâmico, né? Então, o que que eles querem? Estados Unidos aqui, eles querem... Eles querem unir essas forças com essas forças aqui. E o trajeto da Síria e da Rússia, o que eles querem? Eles querem unir essa força, como você vê aqui, ó. Esse Afanso aqui nessa tríplice fronteira aqui, ó. Entre o Iraque, o Chortânia e a Síria. Eles querem lhe catamar com essa estrada aqui que vem para Paquitá. E que vai até o Irã. Então, a gente falou do eixo Irã. Tem uma hora como que está aqui, pessoal. E esses rebeldes que estão querendo sair daqui para tomar a Palmeira de novo, eles não estão deixando. A Rússia está compartilhando todo esse lado aqui, ó. Para os rebeldes não poderem sair, então, da cidade. Para não ser fácil para essa queda aí. Essa conquista aí dos americanos, pessoal. E agora a gente pode ter, então, aqui, diz que até agora 60 mil soldados está vindo. Então, nós vamos ter 60 mil soldados vindo para o Irã. A gente tem aqui 70 mil soldados curtos. E aqui a gente tem 10 mil soldados da Síria chegando também, pessoal. Essa região do Eufrades aqui, ó. A gente fala Apocalipse ali, pessoal. Os anjos que serão soltos do Eufrades aí. Ou os rios do Eufrades que secarão. Quem sabe até essa provisca que fala do rio do Eufrades que secarão para os restaurantes que virão. Não seja até a bombas atômicas que vão explodir ali e vão e vão acabar que se viram na região ali, né, pessoal. Pela ficção nuclear, né. Aqui eu vou entender, às vezes, as questões da guerra aí, pessoal. Vou colocar o nosso mapa aqui, para ficar rapidinho. Então, ficou aqui. Você viu que o... que ficou os Estados Unidos estão aqui, estão aqui. E você viu que a Rússia, então, está aqui. O que é isso que quer? Os Estados Unidos quer unir essas forças aqui para poder pegar esses petróleos aqui da região, passar pela Jordânia, passar por Israel, passar para o mundo. E a Rússia, não. A Rússia, ela quer juntar a Tamásco, um Pactá com o Teherã. Então, vai ser esse eixo. Ou seja, aqui formou a cruz que eu tinha falado, pessoal. Ou esse eixo, ou esse eixo canha, pessoal. Mas será que será vitorioso aí nessa briga pelo poteiro aí, pessoal. Na Síria aqui, ó. Quem será vitorioso nessa briga pelo poteiro, hein? Muitos países for ouvido ali, hein? Vamos continuar, então, legal as notícias ali, pessoal. Passar rápido, pessoal. Rápido, rápido, rápido. Então, hoje a gente tem o Putin fala sobre a retirada dos Estados Unidos do acordo do Paris. Ele fala assim, Tefemos acessar crados a Trump. Agora podemos ser o culpado mesmo a tomar o tempo em Moscou. Olha aí, pessoal, que incrível que a gente teve aquela tempestade em Moscou e pode ter sido o Harbo, contra ali, o Harbo americano, contra os russos. Essa questão geológica da guerra. Questão também de colocar prejuízo, né? Tem aqueles simparcos. A Rússia sofreu bastante simparcos por ter apoiado a Síria, mas ela conseguiu resistir, né? A Rússia é grande e está conseguindo sobrebuchar. E assim, o Harbo, que a ONU colocou aí, porque ela estava protegendo a Síria. E agora a gente tem, então, esse Harbo ali, em Moscou. O que pode acontecer, pessoal? Porque a gente também teve um terremoto no Alasca. Ou seja, assim como eles podem ter usado o Harbo ali para aquelas tempestades que matou seis ou oito pessoas, até até esses números ali, que matou Moscou, essas tempestades, mas também foi acusado agora um terremoto aconteceu. E esse terremoto também pode ter causado pelo Harbo da Rússia. Então, porque a gente sabe ali que também tem que o Alasca faz difícil com a Rússia ali, né, pessoal? E a gente viu aqui, até no vídeo passado, coloquei, nos vídeos passados, coloquei aquele checkmate na questão ali entre o Alasca e a Rússia ali na Sipéria. Se acontecesse uma guerra agora, no Tapuleiro de Chá 3, a Rússia teria o Tapuleiro inteiro? E os Estados Unidos parece que teria só duas torres se fosse um jogo que o Chá 3 estivesse começando agora. E agora, tantos terremotos, seriam acontecendo esses terremotos ali do lado, sempre para o outro lado. Sempre só procurar Harbo da Rússia. A Rússia é o primeiro país desse negócio ter Harbo ali, pessoal. Essas antenas aí, ó. Então, Harbo em Moscou e pode ser Harbo, terremoto no Alasca, causado até aí. Calçado até aí em Cabela Rússia, pessoal, ó. Aqui, essa é difícil aqui, ó. No Alasca, aqui, ó. Vou colocar ali, pessoal. A região ali é o Estreio do Tecranic, pessoal. A gente também colocou em vários vídeos aí. Mas para quem é novo no canal aí, para quem nunca viu ali, não é um monte de que faz difícil, ó. A Rússia e o Alasca aqui, ó. Então, pode ter sido calçado pelo Harbo Russo aí, essa questão aí, pessoal, ó. Entendeu? Aqui o Mike Pence. Aqui é esse iluminado aí. Tem que ser até uma olhada a mais. Só procurar lá, pessoal. Isso aqui é o Trame Iluminado. Aqui tem vários, vários, vários. Tem também a maçonaria. Tem outras maçonarias. Esse episódio aqui, né? Também é bem interessante, pessoal. Que o Franders, né? É o diabo. Aqui a gente viu a Rússia fazendo testes no Saquistão. Lembra que a gente viu no vídeo passado que a Rússia estava fortalecendo o Saquistão? Agora, pela primeira vez na história, olha, a Rússia faz um teste de míssil fora da Rússia, pessoal. Olha só, cara. É isso aqui, ó. E é onde que vem com o Saquistão, pessoal. Fica aqui, ó. Do lado está Faquistão e está China, cara. A Rússia fazendo o teste de míssil aqui, ó. Do lado do Faquistão, a gente viu que explodiu aquela pomba no Capu. Depois a gente viu a maior pomba que foi jogada ali. Essa região aqui, ó. A gente viu isso com o Irã e o Iraque, pessoal, ó. Do Irã que está aqui no meio, do Santuíche aí. E aqui, olha, tem o Saquistão, pessoal. Olha só, cara. Ah, é a primeira vez, então. O lançamento dos sistemas feministas se canalizam por alguns serviços militares. Primeiro, se eu preciso, o Rússia tem essa magnitude aí, ó. O Rússia destrói um campo terrorista com míssis táticos em Taquistão, né. Um treinamento, né, pessoal. Aqui é a Audio Fraca, diretor da Record, na posição do Ferba com o Aécio. A gente tem... Eu coloquei aqui porque a gente também tem o Temer, né. Eu tinha uma imagem aqui do Temer. O Temer lá no... O Temer... O próprio Temer lá na... O Temer lá na... No Tempo de Salomão. O que é que eu acho, pessoal? A Dilma foi lá, né. Aquele tio que foi inaugurado lá no Tempo de Salomão, né, pessoal? Você acha que é precedente, então, né? Também esses confernantes aí, esses... Esse Record, né, ao Aécio, né, cara? Muito, muito idade, cara. Muito idade essas imagens, cara. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Silas Malafaia, Unch, Michel Temer. Não é o Aécio aqui? Cateira Illuminati que ele tem lá, né? O São Paulo também tem, ó. O Olho Illuminati no fundo. Ficou essa notícia aí. Aqui, esse difícil em todo mundo. Cipino, Teferto, Defesa do Acordo e Paris, né, cara? Que santa mídia iluminada aí, pessoal. Forte terremoto, então, no Alasca. 6.9 que a gente viu aí, pessoal. Olha que saca que isso aí. Aqui, pessoal. Chastro, Jornal Britânico. Tô, Cris, retentor. Empunhando arma de fogo para focar reações. Reação. Cheio um, pessoal. Olha só a imagem de ser no Cheio um, então, aí. Jornal Britânico. Mini tsunami sacote a costa. Tá, Holanda, pessoal. Ia ter... Mini tsunami, cara. Mini tsunami, Mini tsunami. Mini tsunami te enche praia da Holanda. Te faça, faixa, ti, areia. Mini tsunami de costa. Aqui, ó. Também, então, teve. Aqui na mesma região, ali, né? Na costa... Tá, Holanda. Tá, Holanda. Em... Mini tsunami em Santufe. Mini tsunami em Fortaleza. Isso foi em... Isso aqui foi em 2015, né, pessoal? Quatro dias atrás, Mini tsunami na Europa. Mini tsunami na costa até a Europa, pessoal. Aqui, pessoal, ó. A Holanda aqui, ó. Mar Nórtico, aí. E foi com a ação no Conselho da Alemanha, por ameaça terrorista. É uma cintia aí, sempre comentando aí também. Parece que o marido até ele ia atrapalhar lá. Olha lá que o marido até ele ia atrapalhar. Ah, meu irmão, aí, tô... Eu não sei se faltar tempo, cara. Eu tava vendo os vídeos do Cern ali. E o trono do Cern ali, parece... Se você me traz, se aparecem ali... Meu irmão que mora lá na Suíça, lá. Se ele vê até o final aí, se vai ter, cara. Aí, onde você tá aí... O... O trono do Cern ali, fazendo vídeo pro Cern. Que foi lançado semana. Aparece que ele se me traz na Suíça ali. Muito eficiente mesmo, cara. Dá uma olhada ali depois. Não fez fazia tempo, cara. Então, aí, que o santo do Cern na Alemanha foi evacuado. Isso aqui foi um pouco antes, eu acho, esses últimos atentados na Inglaterra, pessoal. Aqui são, então, o torre da estrela da morte, que a gente fio lá. Aqui o irmão pedreiro, né? Que era pastor, sabe? Esse creche, isso aí. E agora ele é trabalhador. Boa tarde pra todos. Faz tempo que eu fiz esse vídeo, hein? São duas horas da tarde. Estou aqui no meu trabalho. Eu queria fazer esse vídeo, sabe? Sentir no coração de falar com os pastores. Quero falar a verdade com vocês. Eu, por amor a Cristo, eu larguei a minha profissão. Como músico, na noite, eu senti que não era legal um cristão cantar certo tipo de músicas com letras de duplo sentido, letras que não faziam bem pra mim. E um recado pra você, pastor. Que fala mentira pro povo. Um recado pra você, pastor. Eu sei que você tem preguiça por isso aqui. Você, muitos de vocês não querem trabalhar porque sabem que é difícil. Pelo fruto do suor do seu trabalho, comerei o seu pão. E aí ele continua ali, pessoal. Alguém certa uma olhada lá no... Por trás da píblia vai achar aí, pessoal. Então, aqui é a questão do Cerna. Os raios e o Percos se interessando por um colecionador acusado de ser um portal para outros mundos. Aí eu coloquei assim porque foi que eu... Mas na verdade, eles próprios são os... Eles próprios são os... patrocinadores desse projeto, né, cara? É muito dinheiro colocado ali. A questão, então... Eu não vou checar ali tudo aqui, pessoal. Vou ficar uma insistência. Mas se ele fala aí essa questão do campo magnético, esse CERN, eu tenho outro vídeo falando sobre isso aí. A questão ali da crântula pineal é a localização do terceiro olho que está sendo afetado por essa antimatéria que esse CERN está liberando. E eles não sabem. Eles não sabem a consequência disso. Eles, na verdade, estão achando ali também não só... Eles estão achando ali não... Aqui é a questão da Shiva, né? Da deusa Shiva que tem aqui na... Da deusa Shiva da destruição do caos também que tem ali naquele... Naquele templo ali de Apólios, né? Onde está essa máquina ali também. Diz que foi feito um ritual ali também para quem viu isso aí também. E a questão que... A questão ali que eles estão tentando realmente achar não só a passagem para outras dimensões como a própria máquina do tempo para passar para o... Aí, enfim, através do tempo. E se você achar a passagem do tempo como eu falei, se você achar a passagem do tempo qual o preço a ser comprado por isso, né, pessoal? E se você descobrir a viagem do tempo, né? Daí eles acham que para qualquer preço. E... Então a questão ali que fala Efésios 6 também, né? Que a nossa luta contra a carne. Assim, contra os espíritos nas potestades celestiais que estão talvez na onde está fim dos espíritos para a Terra. Então, também a gente tem a ligação do Apocalipse 12 que está chegando que também teve a perica no céu que o tracão veio com o terço dessas estrelas na Terra que estão dominando a Terra. Ou seja, o príncipe desse mundo já domina a Terra, né, pessoal? E essa máquina pode estar trazendo esses demônios também aí. Dando até fazer a rachatura no tomo celeste, pessoal. Porque a Santa Máquina acerna, então. Moura recebe o vestido de triplição no caso do Triplex. O irmão compartilhou aqui, né, Lucinei Bueno, lembra do seu sonho? Porque eu tenho só os vídeos ali que eu já coloquei também, para quem disser dá uma olhada lá que eu coloquei lá que Lula pode se entregar porque eu tive a visão e tal. Ele falou, né, eu tive a visão uns dias, falei, ah, eu tive a visão que Lula pode se entregar e uns dias depois ele veio ao público e falou, se tivesse em própria real eu me entrego. E agora mandaram, né, a seleção da prisão de novo aí só que ele falou que aqui no Brasil é assim, ele se acusa sem prova e prende sem prova. O próprio ex-presidente falando assim e ele foi presidente seis, oito anos ele foi presidente do Brasil. Se ele sapietiz por que não consertou isso, então. Então ele agora tem um cara que foi presidente há oito anos no Brasil o cara que foi presidente há oito anos no Brasil é acusado e tal tem que falar assim, ah, no Brasil é assim mesmo ele se acusa e prende sem prova. Porra, no Brasil é assim, mas você foi oito anos foi detectada. Foi líder dele, é o filho do meu computador, pessoal. Entendeu? Oito anos, cara, e agora eu fui falar que eu falei assim mesmo. Oito anos foi pro ex-presidente por que você não arrumou isso então? Você sabia, cara, assim? Tá aí a questão da transmissão pro time, né, que ele pode se entregar aí. Pode se entregar aí, pessoal. E aqui, e agora o Moro recebe pedido de prisão de Lula no coração de prex. Putin, a OTAN é instrumento dos Estados Unidos, né, cara? O Putin, tem novo falando e o Putin fala que todos esses países que eu falei ali, que a gente tá vendo aqui, e todos esses países aí, tudo façalo, todos façalo dos Estados Unidos, esses países estaltam, pessoal. Tem o Canadá também, tem a Nova Zelândia, tem vários outros países, Austrália, vários outros países estaltam, a gente viu ali que a Colômbia tá querendo entrar na Faquinistão, mandar tropas no Faquinistão. nem sabe o que tá esperando a Rússia fazendo o teste ali no Saquistão. Então é isso aí, é que a gente vê ali também que assim como a Rússia fala que esses países da OTAN são todos façalos dos Estados Unidos, esses outros países ali do Oriente ali também, que nem a Síria, que nem o Saquistão, entre outros que era da República que era do comunismo, que era da União Soviética, eles também são todos façalos da Rússia, né, cara? O Irã, grande façalo da Rússia, que é o Irã, entendeu, pessoal? Dessa questão entre as façalagens, entre a Rússia e o Irã, entre a Rússia e os Estados Unidos, né, essa briga pelo poder que tá acontecendo na Síria ali, pessoal. Vamos ver Israel, né, o que é Israel? Política ferroviária da China provoca a China e a China ajudou a África Oriental a construir uma ferrovia até Moçamba na Iróbia, visando esse movimento regional. Ah, pessoal, então você vê ali, lembra que a gente falou nos outros vídeos que a China quer fazer um que liga aqui o Oceano Pacífico, né, eles querem unir o Oceano Pacífico com eles querem unir aqui o é o Pacífico, né, eles querem unir aqui o Pacífico com o Atlântico fazendo aqui uma ferrovia aqui nessa região aqui, pessoal, quer fazer uma ferrovia que liga aqui passando aqui a roda do tráfico, né, e aqui eles querem fazer aquela que sai aqui da Espanha que passa aqui em Paris que vem aqui pela Ucrânia e que vem até a China e saindo aqui eles querem fazer o Atlântico que vem até aqui lembra que a gente colocou no vídeo e agora eles disseram um aí na África aí, pessoal, e é Moçampique então, cara, que tem o Moçampique aqui, pessoal, vê se nós achamos aqui rápido Moçampique, eu não achei Moçampique vamos ver onde está e fala ali tem Moçampique, né, Anaerópolis, Moçamba, Anaerópolis também, pessoal, já achei então Moçamba não é Moçampique Moçamba é o Quênia, né, fica no Quênia vamos aqui vamos dar uma olhada melhor então, aqui, pessoal fica no Quênia e Nairobi Moçamba, Nairobi Nairobi tá aí, Nairobi a gente viu ali, né foi o que falou Moçampique fica aqui mais Apache e a notícia Moçamba a Nairobi a gente viu ali que Moçamba fica no litoral Nairobi achei ali então, pessoal então foi fazer ter Moçamba a Nairobi então, aqui é o Quênia, né a gente viu ali a gente viu o Quênia Moçamba a Nairobi tava ali, né, cara olha aí, cara, é isso então, essa ferrovia tá, a China acusada a ter neocolonialismo neocolonialismo a China fazendo essa rotuvia aqui, ó no Quênia, cara vamos pançar Nairobi é um litoral, né aqui a gente tem o Brasil se o Seúna país islâmico se vota contra a ONU vota contra Israel na ONU ONS a questão da denunciou a ação da ONU vou ler aqui pra vocês escreve só na aprovação até essas resoluções seu Brasil votou votou a se unir contra as nações islâmicas votou a se unir com nações islâmicas e votou contra Israel ao lado até países como Cuba Venezuela Síria Chile Egito Kuwait Líbia Paquistão Arabe Saudita e Tunísia a questão tá a questão tá hoje, calma até a Organização Mundial da Saúde essa notícia aqui a notícia foi até essa semana também que chamou a atenção foi o irmão Felipe Teixeira foi ele que chamou a atenção pra essa resolução que a gente tem falado que o Brasil tem o Brasil ele tem sido contra ele também foi contra um pouco também aqueles assentamentos de Israel ali na Jordânia depois teve aquela teve esses países aí que junto com a Venezuela acho que até mais um país ele tá África e um país Austrália ali que que não foi até Filipinas né que que disseram aquele que disseram tipo assim um um protesto na ONU pra se levantar contra Israel e o Brasil também tava junto ali naquela questão agora a gente fez agora a gente fez também as santas da OMS da Saúde pessoal daqui eu folhei aqui pessoal depois eu folhei aqui primeiro a questão da OMS da Saúde e depois eu folhei aqueles países ali foi a Venezuela foi a Nova Silândia aquele país que foram contra Israel também ali que o Brasil tava ali meio junto também e agora essa outra aqui ó Brasil saiu dia 30 de maio né uns 4, 5 dias atrás Brasil se une a país de Islâmia que falta contra Israel na ONU a resolução fala sobre as condições de saúde nas áreas disputadas por palestinos em Israel a empaixada a viva representante da Organização Mundial da Saúde denunciou outra ação da ONU contra o seu país a empaixada a viva High Summers representante de Israel na Organização Mundial da Saúde Desta vez Desta vez foi uma resolução profata que fala trata áreas de Israel como território palestino ocupado falei na questão da Cisjordânia dos assentamentos os países o texto critica apenas Israel sobre as mais condições de saúde nas áreas de disputa entende? então ali a resolução vai contra Israel que contém apenas contém apenas o lado israelense que a gente não está assistendo a saúde naquela sala que não disputa tanto na parte de casa ou na Cisjordânia que a gente sempre vê aqui no mapa ali podemos pecar aqui o nosso próprio mapinho aqui aqui onde fica Israel aqui onde fica Cisjordânia está disputado aí pessoal tem os assentamentos israelenses aqui e aqui é a parte de casa então e aqui a questão que eu queria falar então o chefe da ONU essa resolução que foi que foi encapeçada pelas nações fez eu acho que a resolução aprofada com a abstinção dos Estados Unidos promete elevar atenções nas Nações Unidas eu tenho que ter o secretário-geral dos Estados Unidos França-Palestina achei que na festa o presidente eleito dos Estados Unidos só no Trump fez a público pressionar o Obama a votação no entanto acabou ateada por interferência do Exito segundo a equipe do presidente eleito ele conversou por telefone com o Netanyahu pessoas falaram com o presidente Chipson Afat Sissi mas Nova Zelândia Malásia Venezuela e Senecal decidiram levar a votação adiante nesta sexta-feira então são os países ali que depois tiveram um problema com Israel Israel montou chamar ali chamar os diplomatas mesmo que nem Senecal teve a chuta que Israel estava também teve a chuta cortada e o Brasil também estava envolvido nessa resolução aqui também agora essa outra aqui falando só com o Estado de Israel sobre a questão da saúde nos assentamentos ou nos procurados que disputam o pessoal também aí é aquela questão que fala ali meu irmão chamou a atenção ali a questão de fala que se amorto a Israel a gente vai ser amortoçoado se é pensuado vai ser pensuado não importa se são funcionistas que estão lá que são eles que são feitos até que favoreçam esse terrorismo que estão tentando interrupal os governos ali e são eles que estão tomando espancos que a gente fala Jorge Storch tem a rotovia ali tem a tem a Praça Rocking Field ali em Israel a Via Rocking Field em Israel também ali só que Israel voltou e foi prefeitiçado pessoal voltou faz 70 anos que Israel voltou que foi prefeitiçado a gente viu ali a segunda guerra mundial aqui nessa questão dos sócios secos que o profeta também foi prefeitiçoso que fala assim ó esses sócios secos que vão voltar a ter nervos novamente vão voltar à vida é a questão da segunda guerra mundial aquela gente que ele chuteu por sócios e que voltou à vida teve sua nação de novo e agora está na situação que está a gente teve o Chupideu de Shussalem que foi 50 anos de Shussalem e é o relógio de Deus profética a pequena Israel e o Brasil e do contra a gente vendo tudo que está acontecendo agora aí também isso aí é a questão essencial que deveria ser que nem fala depois eu vou colocar a questão ali do novo ministro da justiça para livrar o Temer que ele fala que ele fala que deveria ter discutido com os teólogos os teólogos tem que ter discutido também a gente está falando de teologia a questão de Israel agora voltando e o ministro da justiça ele fala que a repórter está acrobolindo isso ali com o Tuca essa questão da maconha vai localizar a questão da maconha tem que ser falada com os teólogos tem que ter falado com os médicos tem que falar com os teólogos sobre essa legalização saiu na grupunista ao vivo onde é o Teonte onde é o Teonte aqui já vai aqui então já vou mostrar aqui que saiu aqui a irmã colocou que a origem do dinheiro da campanha não importa disse ministro a cara está maluco a gente falou ali a mulher falou assim agora é assim ministro da justiça ministro da saúde daqui a pouco o cara é ministro da fazenda daqui a pouco o cara é ministro da fazenda do exterior daqui a pouco o cara é empaixador ou seja o cara pode fazer tudo como vai colocar uma pessoa lá no ministério que o cara não tem experiência de nada dessa situação a gente ficou chocando já virou isso aí né pessoal já virou essa questão eu vou voltar aqui onde nós estava aqui então passamos a atenção da ONU a gente tem a mulher ali que foi demitida que a gente viu então essa questão dos simples a gente viu essa questão dos simples ali enforcamento Trump a gente tem o decente dos simples também com o Trump morto o Trump ali também morreu do enterro de Trump e agora a gente tem a gente tem a menina que colocou eu tinha puxado aqui o comentário aqui aqui então uma comitante aqui então questão depois a gente teve a gente teve aqueles protestos ali na faixa de casa que a gente acabou de falar ali questão da saúde ali que parecia que foi contra Israel e lá eles também queimaram o Trump né quando o Trump teve lá quando o Trump teve lá em Israel agora tem pouco né realmente fêmea isso aí também naquele que foi realmente fêmea no simples também o episódio também que mostra aí o Trump morto então pessoal as mensagens aí acho que era isso aqui é a notícia aí dessa mulher aí aqui Alcatraz quem assistiu o filme Alcatraz muito bom o filme eu nunca tinha visto a capa do filme nunca tinha visto a capa do filme a pirâmide ali também iluminada ali pessoal a questão parece anos assistiu esse filme também aqui então Lula disse que no Brasil é comum contener pessoas sem provas durante oito anos irmão você teve no poteiro e você fala então que é comum por isso tem Londres então os ataques que parece que chegou a seis mortes pessoal parece que pode ter checado o número seis significativamente o número seis parece que foi o número de mortes ali aqui aqui o último é o Tupitcom pessoal a febre do ouro digital no Japão faz valor a última Japão a Toton como entusiasmo moeda virtual terça que entrou em vigor a primeira lei que reconhece as novas moedas digitais como forma de pacamento então ali também está uma lida aí que eu coloquei aqui que empresas as novas moedas novas moedas digitais como forma de pacamento está prefixo que esse ano até 300 mil estabelecimentos no Japão aceite esse tipo de moeda vários estabelecimentos estão aceitando restaurante pares entre outros postos já estão aceitando essa moeda digital essa moeda do Pitcom pessoal primeiro visto no mundo então aceitar a questão do Chip do 666 e aqui a questão que eu queria falar na minha lembrança que tinha um ano aqui no Rio de Janeiro querido estou saindo para fazer uma caminhada quer que eu traga alguma coisa junto talvez você pode falar ali pessoal do Rio de Janeiro mas eu morei em Curitiba e por várias vezes eu presenciei assassinatos digamos assim mas graças a Deus nunca presenciei realmente sempre Deus me tirava 5 minutos antes ou sempre eu chegava 5 minutos depois dos acontecimentos morava aqui eu morava no pairro eu morava ali no pairro perto do Centenário ali aconteceu aquelas inflações ali para trás do Peladeira ali na BR-277 e realmente teve uma época ali ou até hoje foi mais rolêndo que o próprio São Paulo e a gente estava sempre curtindo assim daqui a pouco você ouvia os tiros daqui a pouco você saia lá no Tumincão que nem é hoje assim e aconteceu o caralho derrubaram o cara lá no pará derrubaram o camarada lá mataram todos lá você ia lá já estava sentindo o corpo mas nunca cheguei próximo também para ver eu sempre olhava para o pessoal até longe ou de repente eu estava mesmo no par lá tranquilo daqui a pouco eu saia e ia embora daqui a pouco os caras falavam assim daqui a pouco seu filho o tiro o pará o que aconteceu os caras chegavam várias vezes aconteceu o pará aconteceu então tiroteio não só no Rio vários outros citados do mundo realmente a questão da violenta que a gente viu no México pessoal abraço fiquem todos em paz e a gente continua na pichilha até mais eu coloquei ali eu não tenho tempo mas eu vou colocar então o vídeo do CERN ali que mostra o streaming traz no outro vídeo eu coloco o CERN mostrando o streaming traz lá na Suíça lá para o irmão entrar lá no YouTube do CERN lá se faz isso aí vamos colocar lá então vamos aí vamos lá então vou abrir aqui o YouTube vou mostrar o filme traz na Suíça o vivo pelo canal do CERN pessoal vivo não pode vir aqui canal do CERN está em vídeos em vídeos dois dias atrás uma semana nós vamos ver esse vídeo aqui Impostum Racing Tour em CERN TataSentre há três semanas atrás pessoal olha só cada filme traz nesse vídeo aqui lá na Suíça o pessoal aí obrigado o pessoal que comenta sempre sempre tem o medo da Shiva aqui na mensagem de experimentar lá no na escola o PITS também saiu a Shiva ali ela está do CERN por lá no irmão que mora lá na Suíça lá sempre com nós aqui eu já vou mostrar os quintal que você está passando ali mas eu já vou trazer aqui eu quero procurar irmão Leonardo Teotoro Dias então irmão eu vou eu vou irmão Teotoro aí eu vou trazer então aqui na Suíça o irmão mora também ele falou que lá também é direto e realmente foi confirmado aqui ó confirmado aqui eu acho que aqui 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 só para você reparar um pouco observe esse céu aí aqui lá no CERN lá a gente falou observado no céu aqui passou ali atrás ali aqui está molhado ali pessoal olha olha a pirada antes de ele vai lá entrar antes de entrar lá vai aparecer e agora depois que ele sai ele vai entrar lá dentro depois quando ele sai também tem bastante olha isso aí vai deixar nela olha deixa eu me trai isso tem lá pessoal quer ver repara olha olha o aviãozinho passou ali viu aquele ali igualzinho que passou aqui que passam aqui ali vários 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 ali é um monte e aqui por último antes vai aparecer também olha aqui olha isso é arriscado mesmo caiu ali então valeu pessoal obrigado por ter assistido até agora um abraço para todos os empais obrigado por ter assistido até agora até mais o aviãozinho Amém.